Fala pessoal do canal, Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Recentemente, o Bob Proctor gravou dois vídeos falando sobre a barreira do terror. Como esses dois vídeos são uma sequência, eu decidi juntá-los em um só vídeo e compartilhá-lo aqui com vocês. Caso queira se aprofundar no tema, eu sugiro que você assista ao vídeo dublado Superando a Barreira do Terror, cujo link está aqui na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Olá e seja bem-vindo! Sabe, falamos sobre a barreira do terror em nossos programas. E há pessoas me perguntando de vez em quando, o que é a barreira do terror? Bem, a barreira do terror é aquela linha invisível que o separa das coisas que você conhece e você é familiarizado, das coisas que você não conhece e não é familiarizado. Deixe-me dar um exemplo. De fato, vamos nos afastar da barreira do terror por um momento. Vamos pensar nas coisas que você faz todo dia e... Isso não causa medo. Você se sente muito confortável. Você pode gostar ou não, mas faz todos os dias. Você dirige seu carro, se veste e faz o que tem que fazer. Como o que eu estou fazendo agora mesmo, que é transmitir ou filmar. Eu faço isso o tempo todo, então estou muito confortável fazendo isso. Eu não tenho problemas em me sentar na frente da câmera e, você sabe, expressar livremente o que está acontecendo internamente. Sem medo, muito confortável. É o que eu faço regularmente. Agora, dentro desse estúdio, há coisas que eu não sei nada a respeito. Literalmente. Scott Edwards é o nosso diretor de estúdio. Ele pode acessar esse estúdio de qualquer lugar do mundo e me filmar. Ele pode editar os filmes. Scott atualmente está em Manchester, na Inglaterra. Ele pode operar esse estúdio em seu laptop, de Manchester, na Inglaterra. Eu não sei nada sobre como fazer isso. Nada. Agora, vou te mostrar isso aqui na tela. Eu quero que você observe isso por um momento. Vamos supor que essa linha aqui represente isso é o que eu sei. E como eu disse, eu estou familiarizado com isso. Toda essa área aqui é o que eu conheço e com o que eu estou familiarizado. Essa outra área aqui, eu não estou familiarizado com ela. Eu não conheço. Agora, eu posso chegar até aquela linha e me afastar. Isso não causa medo. Do outro lado da linha, há coisas que Scott Edwards sabe fazer, que eu não sei nada a respeito. E veja, eu não vou até lá. Eu sei que não vou pra lá. Eu fico aqui. Eu fico na área que eu estou familiarizado. Então, não há medo envolvido. Eu quero que você pense sobre isso. Vamos supor que eu queira ir até lá. Então, isso que vemos aqui seria chamado de barreira do terror. E eu tenho que passar por ela. Tenho que entrar em uma área que eu não conheço. E que eu não estou familiarizado. Digamos que falar em público é algo com o qual eu estou familiarizado. Eu posso lidar com isso aqui, sem nenhum problema. Se você estivesse fazendo isso, dizem que falar em público é um dos maiores medos que temos. Então, a pessoa comum que vai fazer isso está entrando no que não sabe. Ela atingiu isso aqui e se afastou dessa barreira do terror. Isso causaria todos os tipos de problemas. Agora, a barreira do terror é aquela tela invisível que fica entre o que sabemos e nos sentimos à vontade para fazer e o que não sabemos e causaria grande desconforto se começássemos a fazer. Agora, se isso aqui é algo que você quer fazer, vamos supor que você queira ser um palestrante. Então, você tem que aprender a passar dessa linha. Você tem que aprender a enfrentar o que tem medo e lidar com isso. E esse é outro assunto. E falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas é isso que podemos chamar de barreira do terror. É o que separa você, do que você conhece e se sente à vontade, daquilo que você não conhece e causa muito desconforto. Quando você for passar por aqui, por uma área com a qual não está familiarizado, precisa atravessar a barreira do terror. Agora, ensinamos as pessoas a fazerem isso em nossos programas. E é algo que você pode fazer. Essa linha aqui é conhecida como... Medo. Eu vou te dizer uma coisa. Você nunca deve deixar que o medo o impeça de fazer o que você realmente quer fazer. Então, se isso é algo que você realmente deseja fazer e você precisa atravessar a barreira do terror, certifique-se de estudar isso. Porque você não deseja deixar que o medo o controle. Você controla o medo. Obrigado. Olá e seja bem-vindo. Aqui é Bob Proctor. No vídeo anterior, eu falei sobre o que é a barreira do terror. E eu estava explicando que... A barreira do terror é aquela linha invisível que separa você... de uma área que você não é familiarizado. Agora, existem todos os tipos de coisas com as quais não estamos familiarizados. E elas não nos causam nenhum medo. Nós simplesmente não vamos lá. Eu mencionei sobre Scott estar dirigindo... todo esse material. Todos esses programas nesse estúdio. Ele sabe como fazer tudo. Ele está muito confortável com isso. Eu não sei como fazer isso. Eu não tenho desejo de aprender. E... Então, eu não vou pra lá. Então, mesmo pensar sobre isso, não me causaria nenhum medo. Estou muito confortável em ficar onde estou. Agora, eu também usei o exemplo de falar em público. Esse é um dos maiores medos que temos. Bem... Eu tinha esse medo e o superei. Como você supera isso? Bem... Você não reage ao medo. Você responde a ele. E você responde a ele através de ações inteligentes. Você enfrenta aquilo que teme. E o medo deixará. Eu tinha o desejo de falar em público. Não que eu quisesse ser um palestrante. Eu nem sequer me vejo dessa forma. Embora eu seja pago pra fazer isso. Eu me vejo como um professor. Eu queria ensinar essas informações que eu estudo para outras pessoas. E... Eu não estava confortável com a ideia de subir num palco e conversar com uma plateia. Então, eu decidi que eu faria isso. E eu fui até um dos maiores palestrantes, na minha opinião, que já existiram. Ele foi chamado de Frank Sinatra, dos palestrantes. Bill Gove. E o que Bill me ensinou foi como me sentir muito confortável com o público. Veja, o público não precisa assustar você. Você pode se sentir confortável com eles. E ele disse... Bob, pare e pense no que você sabe. Pare e pense em como essas informações realmente ajudaram você. Então, entenda que essas informações vão realmente ajudá-los. E seu único objetivo ao entrar nesse palco é ajudá-los a entender como eles podem pegar essas informações e, literalmente assim, mudar o rumo de suas vidas. Então, ele disse... Bob, se você está sentindo medo, é porque tem medo do que eles pensam de você. Você tem medo de que eles riam de você. Mas se você não estiver pensando em você e colocar todo o seu foco neles e você tiver um desejo sincero de ensinar isso a eles, você vai superar o medo. Agora, isso é responder ao medo de forma inteligente. Reagir a ele é fugir. Lutar ou fugir. É isso que fazemos. Se há algo que você teme, entenda. Entenda o que é. E em 9 em cada 10 vezes, nosso foco está em nós mesmos. Se tirarmos o foco de nós mesmos e colocarmos em outra pessoa, se você realmente quiser ajudar alguém, assim, o medo vai embora. Você reage. Você perde. Você responde. Você permanece no controle. Quando você reage, você dá seu poder ao que quer que você esteja reagindo, seja uma situação ou outra pessoa. Quando você responde, você está no comando. Pense sobre isso por um tempo. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.